Uma placa mãe da ASUS B85 PRO GAME Vamos ver como ela chegou Nunca fiz nenhuma compra, achei muito rápido gente 15 dias, não, 11 dias 6 dias ela já estava no Brasil Para chegar na minha casa demorou mais 5 dias Pronto, bem embrulhado Estão ansiosas filha, para ver logo? Estou É mesmo? Não vai Agora eu faço? Filma aqui dentro Olha aí Veio com o espelho Veio com o espelho Filma o espelho aqui filho Espelho bonitinho Filma para o pai filho Isso Olha para a câmera, não precisa olhar para o seu olho não Olha aí filho Está chegando a hora É grande hein Caraca Seus bolinhos você vai estourar tudo né filho Você está pensando nisso né filho Acho que eu não sei Sem vergonha Essa é a placa É agora o momento Deixa eu secar aqui para não cair Está calor demais aqui É a nossa filha Olha isso Que linda Perfeita Enquanto está perfeita Deixa eu ver o Lindo, 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 lindo Então é isso aí Essa é a placa Obrigado filho pela ajuda Depois eu mostro os testes dela funcionando Beleza galera? Tudo perfeitinho Top de linha Valeu galera Se inscreva no canal E me dê uma força aí Né Rebeca? E dê o que? Like Like Dashie E Like 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 As e